E oi pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy! E antes de começar esse vídeo, aproveita e já senta o dedo no joinha, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se você gosta da Esfera Toy, compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 5 mil inscritos e também ativa o sininho, quando você faz isso, recebe todas as notificações deste canal e não perde nenhuma novidade da Esfera Toy! E hoje eu trago pra vocês uma das figuras mais lindas já feitas do Bob Esponja, o meme da imaginação e vocês vão ver essa figura junto comigo, agora! Já respirando fora da caixa, está aqui o nosso querido Bob Esponja Calça Quadrada Essa daqui é uma linha fabricada pela Alpha Toys, que tem os memes do Bob Esponja, como vocês estão vendo aí na tela tem do Bob Esponja também, outro meme, tem do Patrick, também tem do Lula Molusco e esse daqui que vocês estão vendo, que é o meme da imaginação, ou como preferirem daquele palavrão lá que começa com F, que eu não vou falar aqui pro vídeo não sei que cabe do ar Mas vocês sabem muito bem qual é o meme que eu estou falando aí pra vocês A figura é espetacular, ó o arco-íris aqui, todo translúcido, como vocês podem ver ó, consegue ver o olhinho do Bob Esponja lá atrás, né? E esse arco-íris você consegue tirar da mão do Bob Esponja, né? Mas não faz muito sentido ter ele aí sem o arco-íris nas mãos Aqui os bracinhos, eles não giram, eles mexem, né? Ele é flexível, mas ele não muda de posição As perninhas você consegue girar totalmente, as duas E além disso, mais em nenhuma outra parte tem algum tipo de giro, então só nas perninhas Mas eu não acho que isso seja um ponto negativo da figura, já que a intenção é ser realmente uma espécie de estátua aí feita em vinil O maior ponto positivo nessa figura aqui é realmente a pintura que dá todo um relevo pra esse Bob Esponja Inclusive nos orifícios aqui da esponja, são pintadinhos Normalmente as figuras do Bob só tem a saliência mas não tem a pintura lá no fundo dando essa impressão mesmo assim de profundidade Mostrando aqui pra vocês o tamanho desse Bob Esponja Ele tem mais ou menos aí uns 14 centímetros de altura até a pontinha da esponja Mas se você for contar aí o arco-íris, uns 17 centímetros e meio E aqui na abertura do arco-íris, mais ou menos uns 18 centímetros Então tá aí essa figura belíssima do Bob Esponja Talvez a mais linda de todas que já foram feitas deste nosso querido calça quadrada Feita aí pela Alphatois Aqui no Brasil essa marca é trazida pela Matel do Brasil E você encontra essa figura aqui em lojas como a eHapp Mas no caso eu comprei no Mercado Livre Tava numa promoção e eu adquiri essa figura E agora estou mostrando aqui pra vocês Acabei de mostrar aí todos os detalhes Como vocês viram, não é uma figura articulada Uma figura totalmente fixa Normalmente eu mostro sempre figuras articuladas aqui no canal Mas ela não perde em nada para a beleza de outras figuras articuladas É uma figura maravilhosa Talvez a mais linda de todas do Bob Esponja Então nota 10 aí para Alphatois Com o Bob Esponja do meme da imaginação Se você gostou do vídeo senta o dedo no joinha Também se inscreve no canal e ativa o sininho Aproveita e também me segue lá no Instagram Sempre faço fotos com o Bob Esponja por lá E tudo que você vê aqui no canal você também vê lá Só que em forma de foto E usa a nossa tag Esfera Toy Quando você usa a nossa tag você conhece outras pessoas Que também gostam de toys De fotografia de toys De Bob Esponja E de colecionar toys E curta a nossa página É a Esfera Toy também no Facebook Valeu pessoal e até a próxima E até a próxima